Música Quando tinha o Tite, quando tinha o Tite Cê é fraco, porque agora cê é o meu PC Porque ele tá dando vários tilt O corpo não é de violão, mas de você eu tenho dó A gente não tá aqui pra falar de futebol Então parceiro, se liga na missão Vê se manda ideia na improvisação Pode falar, da hora é futebol Mas aqui nós não acostumamos Da hora não é futebol, é futebol de rua Porque até lá a cultura tua Porque eu tô mandando a ideia que o teu 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 Eu sou corintiano nessa improvisação É cria de rua, eu sou logo e cria do terrão Entendeu meu mano, agora o rapper faz o show Eu sou pique, bolseiro e faço o gol para quem desacreditou Mano, 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 mano Bang, bang, bang Oh, 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 oh Ela falou de não falar de futebol Cala a boca aqui na fita, cê não passa de cuzão Ela falou de não falar de futebol Esqueci que cê é condomínio e na rua cê nunca arrancou tampão Não sou condomínio mano, tinha ideia essa Eu cresci na rua também, tá ligado, essa é a pressa Você que tá fraco demais, tá tentando acusar os outros mano Cê não é sagaz Todo mundo é rua, mas não é sequela Da hora é ser da rua, eu infelizmente muito sei dela Cê falou de colar em terreiro, pode crer no espaço Eu jogo futebol até em um buzzer fazendo um terraço Da hora zica, a rima aqui do esquece Eu rancro aqui do teu pão, a rima rancro tua cabeça, entendeu? Meu mano, na rima aqui, a rima é essência Eu rancro tua cabeça, mas tenho a minha inteligência Eita É isso, só uma de palmas pro ZMC aí mano Pode bater palma, pode bater palma Vamos incentivar, mano Vamos incentivar que aqui é uma escola de MC, tá ligado? É uma escola de hip hop Aqui cê vai aprender várias fita Até pra nós que fica aí assistindo a parada Nós aprende muito Vamos pra votação Quem acha aí que a dupla mais criativa do primeiro round Foi o B-Fire e o Joey, faz barulho Quem acha que a dupla mais criativa Foi o Enzo e a BK, faz barulho É mano Certo, 1x0 a dupla de K É isso Primeiro começa, corre atrás, palma o galo DJ Vem, 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 vem Vai lê ver Vem, vem, vem Mata, ele Vem, vem Cadê o Edudado? Pola aí Polista Pola aí Luba Vem, vem, vem Essa é a história de um anão que te chamava Mas não deixava, mas não deixava Essa é a história de um anão que te chamava Mas não deixava, mas não deixava Satisfação rapaziada, diretamente de Cornelio pro Corte É esse, vai, tá ligado? Eu chego na improvisação Só que cê quer fazer rimar, então não fique, fique peito atrás Porque eu sou enzo nessa improvisação Não volte pros anos 90, eu sou enzo, te atropelam, te atropelam, te atropelam Meu mano, você é idiota, falou tinha na cabeça Até medusa, língua de cobra Fala merda pra caralho, só que nunca tá tendo Quero ver se eu gosto a gangue, porque vai tomar beleza Então cê tá ligado, viado no patrulho, me dispare Ele é o enzo, pra ser enzo Ferrari Então cê tá ligado, que nós vai portando kit Você vê nós colando, ia acertar um chilique Ele é enzo Ferrari, então pode pá Tá hora de ser enzo Ferrari, mas aqui cê vai se ferrar Então tá hora, entende mano aqui, compara Porque o meu irmão tá lá na rua de Fusca e não por Ferrari Cê não rima bem, cê não tá aldeia Veneno de cobra, cala a boca Cê toma suco e faz cara feia, irmão E que pena, cê não manda rima Meu mano, cala a boca, que a rima sobra prima Ele é o mano Ferrari Cala a sua boca, porque nessa rima cê nunca embala Cala a sua boca, porque cê não é Ferrari Porque cê é modinha, não é clássico Opala Então de Ferrari eu chego cortando nas vielas Porque os traque conhecem tudo na favela Tá ligado, meu parceiro, que é o seguinte Ele é o Ferrari, eu sou a Mercedes Estamos só em 2020 Bora cê lutar pelo progresso melhor Mas eu tô fazendo isso aqui, assumindo o O.P.O. É carro, carro grande, pode crer, aqui eu empenho Mas aqui não é corre até de carro pequeno Eita, doses Vamos ver quem vai ganhar essa corrida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Salve, áudio Vamos lá, vamos lá Quem acha que o mais criativo do segundo round Foi o Enzo e a VK Faz barulho Quem acha que o mais criativo do segundo round Foi o Vfire e o Joy Faz barulho Vamos confirmar essa parada Muito barulho, muito barulho para as imas Do Enzo e da VK Muito barulho, muito barulho para as imas Do Vfire e do Joy É, mano, parece que deu essa dupla aqui Enzo e VK pra próxima fase, certo? Salva de salva aí pra galera